Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de educação física e na aula de hoje nós vamos falar sobre os efeitos anabólicos. O que é anabolismo? Bom, primeiro vamos entender que é um processo natural, mas além disso existe a possibilidade de você também utilizar medicamentos farmacológicos para gerar esse mesmo efeito. Mas quais são os riscos que isso vai trazer para a nossa saúde? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pontos agora. Agora, são reações que acarretam no armazenamento de energia para a construção de tecido. Esse tecido é tecido muscular. Um exemplo desse processo anabólico é a síntese de proteínas que vai ocorrer dentro do tecido muscular. Ou seja, o nosso organismo vai sempre absorver proteínas, muitas delas em forma de fosfato e isso vai nos dar energia e também volume, força, resistência. Só que para isso ocorrer, uma série de elementos vão ser gerados, vai ocasionar para essa construção muscular ocorrer. O anabolismo é a utilização de remédios, remédios de forma muitas vezes não bem estruturada, no contexto da aplicação, que vai suprir, ou melhor, ele vai exceder a utilização desses nutrientes, desses minerais que são necessários para o músculo ganhar força ou ganhar volume e resistência. Isso ocorre, por exemplo, quando após uma sessão de treinamento, temos a ingestão adequada de nutrientes pelo processo de alimentação, carboidrato, proteína, e a maneira que a pessoa vai buscar para facilitar esse processo de hipertrofia. A gente observa muitas vezes em nossas aulas, já falamos sobre isso, sobre a construção do tecido muscular, sobre como esse tecido vai ser construído, e a importância de agregar não só o exercício, não só o esforço, mas uma boa nutrição, ou seja, nos alimentarmos da maneira correta, isso está diretamente relacionado com o nosso desempenho, não só com a resposta que a nossa resistência muscular vai gerar, mas também a resposta que os músculos vão dar na questão de força e de volume. Mas muitas vezes, esse processo, que é um processo natural, o processo anabólico, ele pode ser ali feito de forma farmacológica, ou seja, utilizando alguns medicamentos que estimulam e que potencializam essa construção. Bom, o anabolismo, portanto, é responsável pelo crescimento, pela regeneração e pela manutenção de diversos tecidos que estão presentes no nosso organismo, né? E por que, então, a utilização de esteroides e anabolizantes? Justamente para o tratamento de pacientes que não produzem suficiente alguns hormônios, como, por exemplo, o hormônio da testosterona. Mas, além deles, outros pacientes que estão com problemas na tireoide, por exemplo, e não produzem hormônios que deveriam produzir, existem os medicamentos que são utilizados para fazer essa reposição hormonal. As mulheres também, em uma determinada fase da idade, da vida, já produzem menos hormônios. Existem também medicamentos que fazem essa reposição hormonal natural para elas, tá? Agora, se esses medicamentos forem utilizados na ânsia do ganho de força, de massa, de volume muscular, eles vão trazer algumas consequências e consequências severas para a nossa saúde, tá? Por serem também considerados drogas, tá? Então, esses medicamentos, se mal utilizados, se utilizados da maneira incorreta e se utilizados sem a devida orientação, podem gerar problemas médicos, né? E trazer ali uma série de fatores que podem estar nos prejudicando. Bom, além disso, nós temos também a utilização dos equipamentos, dos equipamentos não, dos medicamentos anabólicos, né? Por conta da busca pelo desempenho em alto nível. Muitas vezes, os atletas de alto desempenho, de alto nível, que precisam de uma resposta, que precisam de um resultado, utilizam-se desses meios, tá? Que são considerados antiéticos e ilícitos dentro do esporte para ganhar vantagem sobre outros competidores. E é por isso que nas competições em geral, nas provas em geral, há a ferição justamente da utilização ou não, né? Do uso de anabolizantes, que são chamados de antidoping, né? São os exames, os testes antidoping, que é para verificar se algum atleta fez uso de alguma substância proibida, né? No caso, como essas que a gente está tratando aqui, tá? E o que é um esteroide alabolizante, então? São drogas fabricadas em laboratórios de maneira artificial para substituir os hormônios, muitas vezes o hormônio masculino, como a taxerona, que atuam no crescimento dos músculos e traz esse efeito anabólico, né? O que são as pessoas que utilizam esses esteroides? Os principais usuários dessas drogas são atletas, porém o uso também se espalhou para os não atletas que buscam esse corpo forte, definido, né? Esse corpo sarado, entre aspas. E os homens ainda são os maiores usuários desse tipo de anabolizante, né? Esse tipo de medicamento, tá? Mas as mulheres também vêm utilizando com uma frequência muito grande e isso vem crescendo ainda mais. Bom, além desses fatores, é importante a gente salientar, para que possamos finalizar, que o uso do esteroide vai trazer uma série de consequências para o seu organismo. desde coisas simples, como queda de cabelo ou crescimento de cabelo em locais que não deveria ter, por exemplo, no buço para as mulheres, né? O aumento de pelos pubianos. A questão nos homens pode causar infertilidade, pode deixar o homem estéreo. E em casos mais graves, pode gerar câncer, pode gerar cardiopatias. Então, a utilização desses anabolizantes, eles são extremamente perigosos para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa saúde. E os benefícios que ele vai trazer são muito pequenos, porque, no geral, se resume apenas ao benefício estético. Então, sempre que você sentir vontade de utilizar algum anabolizante, ou se alguém lhe oferecer a possibilidade de utilizar algum anabolizante, pense que os riscos, as consequências são muito graves, são muito severas, e o benefício é quase nenhum. Até porque, depois de um certo tempo, se a prática do exercício não se manter, não se mantiver constante, aquilo que você ganhou, entre aspas, com a utilização desses anabolizantes, vai terminar deixando de existir, vai terminar se perdendo, mas as consequências não. Elas ficam ali. Bom, desejo a vocês um ótimo final de semana, um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri